A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não deixando ser mais intenso, mas para mim é um disco mais leve. É um contraponto até do EDEN'S INFERNO. Olha, eu vou cantar pela primeira vez em português, que era uma língua que nos faltava ainda. Ontem estive a ver um filme coreano, talvez possamos eventualmente ter uma participação. Eu não me chatei muito porque eu só faço as letras, é ao contrário, eles quando fazem um novelo, depois passam a bola e eu ponho ali uma letra e digo, pá, esta métrica não era assim, e assim, ah, mas não gostas. Não, não há problemas de maior internos nesta banda, que é uma coisa muito boa. Não temos grandes stress entre nós. Pronto, é um normal, acho eu, de trabalho em conjunto e de pessoas bastante diferentes, com influências diferentes, que estão a trabalhar para este projeto comum, mas não temos assim desaguisadas de maior, como lembro. Não, não, eu estou o mais de acordo possível, mas é natural que se partilhe opiniões diferentes e que se quere perceber se estamos aí para o caminho certo ou o que é que achas de fazer antes assim, não é? Acho que é muito normal, são as questões normais de estar a fazer uma coisa numa equipe e não ser só uma pessoa pensando. Música 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 O Higher and Higher é uma música nova. Uma letra nova, fala de, por mais estranho que pareça, fala de luz e é talvez das letras mais pequenininhas que eu tenho nesta banda, que eu fico muito satisfeito. Mas gosto muito das melodias, não a tocámos ao vivo, portanto, ainda não há essa experiência de perceber como é que nos sentimos à terceira ou à quarta vez a tocá-la, mas é uma das músicas que, como eu fiz a letra, eu sou um bocadinho de suspeito, eu gosto muito da melodia, por isso estou assim com muita vontade de cantar e tocar ao vivo. Eu, apesar de, apesar das músicas não serem todas iguais e de nos levarem para sítios diferentes, eu continuo a achar que isto cheira-me a flores e é a primavera e é assim meio fresquinho, eu sinto assim, vamos a sério, eu podia perfeitamente imaginar, aliás, a primeira coisa que eu imaginei para este disco, a primeira capa, tipo assim, aquela primeira imagem que eu imaginei para o disco, era uma coisa com cores, não garridas, mas cores, e portanto via assim, assim, um quentinho que não é calor à bruta. O disco mais esperançoso, não é? Pode ser, falei de cor. Não, é mais esperançoso. Mas sim, mas acho que sim. Então se for em comparação, algo deve estar a mudar dentro de todos nós, não sei. Mas sim, é mais leve, é mais esperançoso, é mais, menos derrotista, acho. Não, é mais esperançoso, é mais esperançoso, é mais esperançoso. Não, é mais esperançoso, é mais esperançoso, é mais esperançoso.